Hoje vamos levar vocês a um lugar que passou por muitas mudanças depois da construção da barragem do Alqueva, o maior lago artificial da Europa. A construção dessa barragem, iniciada no início do século XXI, trouxe muitas transformações para a região do Alentejo, incluindo a mudança na paisagem e na vida das pessoas. Viemos ao município de Mourão, no Alentejo, para conhecer um pouquinho mais dessa história. Por aqui tem o caso curioso da Aldeia da Luz, que precisou ser realocada para dar lugar à Albufeira, formada pela barragem. O verde da paisagem deu lugar a uma bela praia fluvial. Mas é claro que o Alentejo sempre nos surpreende e nos mostra muito mais. A gente chegou aqui em Mourão, a gente encontrou com o Júlio, que é o nosso anfitrião, do alojamento que nós vamos ficar, a gente ainda vai mostrar para vocês. E ele nos convidou para vir aqui na Dega Velha, que é um lugar super tradicional aqui de Mourão, que tem os vinhos de Itália, tudo. Ele falou que o espaço é bem agradável e ele convidou a gente para tomar um vinho aqui. Sem feira, linda, sem feira, eu hei-lhe, eu hei-lhe casar contigo. Lá nos campos secos campos e há calma sem fã do trigo. E há calma, e há calma sem fã do trigo. Sem feira, sem feira, linda, sem feira. Sem feira, linda, sem feira, eu hei-lhe, eu hei-lhe o meu amor. Obrigada, obrigada. Boa, boa, boa. Mais uma música tradicional alentejana. Também é cantinho. Tem um pessoal que veio de moto, de Lisboa, parou aqui na Dega, por isso que tá cheio. É miúdos, exatamente. Prova é filha dos mofos, é essas coisas. Adoro esses miúdos, esse aqui é moelas. Hum, é fila, Lu. Tá uma delícia, bem temperadinho, tá quentinho, muito bom. Esse vinho aqui é produzido aqui nos vinhos de Itália, que a gente já mostrou vários aqui nessa região, que é bem tradicional. O feijão que nos atendeu aqui da Dega Velha é super simpático, ele falou que a gente tinha que experimentar o Tito, que ele falou que é ótimo. Eles produzem todos os vinhos aqui. Eu acho que esses vinhos de Itália, a gente sente bem mais o sabor da uva. Baiozinho. No município de Morão tem uma história super interessante de uma aldeia que mudou de lugar. O Luiz, da Câmara Municipal, foi super simpático e nos convidou para ir lá para a aldeia nova para contar essa história para a gente. É mais ou menos uma réplica das ruas, como eram, o traçado. Sim, o traçado das casas. Os que eram vizinhos continuaram a ser vizinhos e por aí falar. Em 2002, o ano em que se fecharam as comportas da barragem. Os rapazes novos, os mais novos, que têm poucas memórias ou nenhuma da antiga aldeia, agora já começam a ter aqui o sentimento de pertença. Esta é a minha terra. Pessoas da minha idade e muito mais velhas que eu, quando vieram para aqui, vieram para um local que foi mesmo mudar de terra. Apesar de estarem numa terra que tem o mesmo nome, tem mais ou menos a mesma tipografia, tem mais ou menos a mesma tipologia. Mas não é preciso, não é bem a mesma coisa. Nós acabamos de chegar na nova aldeia da luz. Por que a nova aldeia da luz? Porque antigamente existia uma outra aldeia, que era a antiga aldeia da luz, e que foi condenada quando eles construíram a barragem do Alqueva. Porque ela ficava na parte baixa e hoje ela acabou sendo submersa. Então há pouco mais de 20 anos, os moradores da aldeia antiga mudaram-se para essa nova aldeia. Então apesar de a gente estar vendo as casinhas, todas as tradicionais alentejanas, como geralmente a gente vê em outras localidades, tudo aqui foi construído há mais ou menos uns 20 anos, é tudo novo. Essa igreja está tal e qual a antiga aldeia da luz. Esse foi o único edifício que eles trasladaram de um lugar para o outro. Aqui tem um museu que vai contar para a gente um pouquinho como que era a aldeia antigamente. A seguir à água, veiam-se aqueles três pinheiros lá no fundo. A antiga aldeia era para cá, era nesse vale para cá. Esta é a antiga aldeia da luz. Luís estava falando para a gente que o que é interessante dessa maquete é que quem fez a maquete tinha uma ligação pessoal com a aldeia, não foi qualquer pessoa que fez essa maquete. O doutor dela é o senhor Horácio Guerra, presidente da junta de freguesia na antiga aldeia ainda. Utilizou os conhecimentos que tinha de memória para fazer isso e também algumas das plantas que assistiam e ele fez uma réplica muito fiel daquilo que era a antiga aldeia. Chegou a promenória de ter as árvores que as pessoas tinham no quintal. Como a nova aldeia da luz veio a ser construída bem próximo à albufeira, à represa, que viria a ser, né, que surgiu depois da construção da barragem do Alqueva, eles fizeram um passadiço. O passadiço serve tanto para as pessoas caminharem, aqui é um lugar muito agradável, mas também leva até um cais que eles fizeram para as pessoas da aldeia poderem atracar os barcos porque nessa parte mais próxima da aldeia fica muito baixo. Apesar do nível da barragem hoje estar razoavelmente alto, ele não está no máximo e quando chega no máximo a água passa por debaixo do passadiço. Então ele ainda sobe mais um pouco em relação ao que está agora, que a gente consegue ver. Quando eles fizeram um levantamento patrimonial e arqueológico de toda a região, também na época da construção da aldeia nova, que a gente consegue ver ali atrás, eles encontraram umas ruínas romanas, que eram uma casa familiar e ainda é possível ver as fundações. A gente está aqui ver a aldeia nova atrás e atrás da gente fica o Alqueva. O senhor Aníbal é morador aqui da aldeia da luz? Sim, sim. E qual que é a diferença de quando o senhor morava na antiga aldeia da luz, agora para a nova? Isso aqui é uma diferença grande. A partir do convívio, a sua aldeia mudou muito. Convivem as pessoas, convivem de uma maneira e depois quando vieram para esta aldeia, convivem de outra vez. Foi um bocado um choque grande. Foi um choque grande quando foi mudança de lá para cá, desta aldeia velha para a aldeia. Aquilo foi uma aldeia que outra gente nasceu, outra gente foi crescendo, tem uma certa idade, que vieram ficar para cima para esta. O carinho era outro, diferente, porque não era esta. Porque aquilo era a nossa aldeia mesmo, a nossa aldeia antiga, que a gente tinha muito isso. E a gente tinha um amor por aquilo. Já chegamos onde vamos dormir, aqui mesmo no centro de Morão, na Casa dos Lacerdas. Sejam muito bem-vindos à nossa nova casa, verdadeiros e verdadeiras. Esse é o nosso confortável quarto, a nossa cama. Já vi que aqui vai ser confortável, tem ar-condicionado, ou seja, quentinho no inverno e fresquinho no verão. Tem um espelho aqui para a gente se olhar de corpo todo. Mesinha de apoio para o editor ficar aqui, ó, confortável, a cadeira é confortável, editando. E o famoso esconde-bagunça, que agora não tem bagunça escondida. Ué, a gente veio sem mala, Tietchan? Não tiramos ainda do carro, não é para ficar bonitinho ainda por enquanto. E a casa de banho? A Casa dos Lacerdas é uma antiga casa senhorial. Eles restauraram aqui, ficou super bonito, bem legal. Além da casa que é super interessante, a gente ficou aqui com uma vista super estratégica. Aqui nesse quarto a gente não tem só imagem dessa praça, daquela igreja, como também do castelo. Bem do lado de onde a gente está hospedado, tem uma padaria. O senhor está fazendo um pão fresquinho agora. Quando o senhor trabalhava era assim, esse pão antigo? Sim, sim, era isto. Quanto tempo atrás? 35 anos foi quando eu comecei, trabalhamos só, os fones eram isto, não era aquilo tá ali. Vai ter bastante pão, hein? Olha o tamanho da massa. O senhor já faz só pão ou faz alguma coisa de pastelaria também? Estava com os bolos, com os mais bolos de quadaria. E este é o tal, o bolo podre. O bolo de mel e azeite. E este é o bolo rançoso. Olha só, bolo podre e bolo rançoso. E este é só a base de gila e amêndoa. O Zé sabe por que ganhou esse nome? Isto é, antigamente, deve ser da parte dos conventos, dos conventuais, essas coisas. Isto tem história daqui, são originais daqui, Mourão. A gente vai provar o bolo podre, que é o bolo típico aqui de Mourão. O nome é engraçado, né? Até não parece convidativo, né? Bolo podre. Mas o seu Zé falou que sai bastante, todo mundo gosta e não tem nada de podre. Olha que bonito que ele é podre. Isso é o mesmo que eu, antigamente. Ele é macio, muito gostoso. Tem essência de laranja? Tem. Está com laranja, canela, guarda, ovos, açúcar, azeite e mel. Olha, o seu Zé já está passando aqui o segredo, hein? Já está passando a receita. A tia tia foi mais comedida, ela pegou uma fatia mais fininha, peguei uma fatia mais grossa, ó. Ele é super aromático e ele é bem diferente mesmo, o sabor. O bolo podre está aprovadíssimo, hein? Muito bom dia, miradeiras e miradeiras. Como vocês estão? Nós dormimos muito bem. Olha quanta coisa gostosa tem aqui no nosso pequeno almoço. O pequeno almoço aqui é opcional. Nós estamos aqui sozinhos porque acordamos bem cedinho. Doce de, acho que é de chila com uva passa. Napolitanas. Um pãozinho diferente, olha que bonito. Ontem acabou que a gente nem mostrou aqui embaixo, né? Perto da área de onde a gente faz o pequeno almoço, tem essa área aqui, a sala de estar. Tem essa lareira que no inverno faz muita diferença. E ainda tem uma área externa super bonita, vamos ver? Essa área aqui que a gente está é um espaço comum. Dá para vir, pegar uma bebida ali, tomar um pequeno almoço aqui fora também. Subindo alguns degrauzinhos, tem essa vista aqui em cima. Dá para ficar tomando um solzinho da manhã. E aqui tem vista para a rua de trás. A vila começou onde era o castelo, as pessoas todas ficavam lá. E depois, já a partir, acho que do final do século XVII, início do século XVIII, as casas começaram a ser construídas para fora do castelo. E essa casa aqui, que é uma casa senorial, de uma família que tinha bastante dinheiro, é desse período. Ou seja, começou a ser construído mais ou menos quando as pessoas começaram a morar para fora do castelo. No alojamento também tem o bar. Tem esse espaço aqui, dá para pedir uns petiscos. Tem uma super variedade de vinhos também. Tem essa pessoa aqui que já tomou todas, né, Tietchan? Acho que não, porque ainda está de pé. O Mourão fica numa parte mais alta, dá para a gente enxergar bastante a paisagem. E o que chama mais atenção é o castelo. E essa configuração que a gente está vendo aqui, a construção do castelo, é desde o século XIV, 1340 alguma coisa. E vocês podem até achar que o castelo hoje está desabitado, mas não é verdade. Tem ainda alguns ilustres moradores que estão aqui agora fazendo uma refeição. E a gente vai atrapalhar um pouquinho eles, coitados. Ali aquela casa, pensa-se que tenha sido a casa onde funcionou os passos do concelho. Antigamente, quando ainda... A vila toda se concentrava aqui e nos arrabalos ali por ali fora. Ainda se notam aí o sítio dos dados onde eram as casas. Esta parte era a parte civil onde se concentrava a população. Vamos passar aí à parte militar do castelo. Onde teríamos aqui a Praça de Armas, onde temos as cisternas de abastecimento. Nossa, tem que passar rápido. E é uma porta carismática do castelo porque é chamada Porta dos Pretos. Não sei o porquê de chamarem a Porta dos Pretos. O que é verdade é que quase todas as pessoas aqui da vila sabiam onde era a Porta dos Pretos. Aqui em cima das muralhas dá para subir, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ter nenhum acidente. Mas a vista é espetacular do Alqueva. E a gente sabe que essa vista não era a vista que as pessoas tinham antigamente. Porque a parragem é uma coisa dos últimos 20 anos. Mas hoje em dia a vista realmente é sensacional. E lá ao fundo a gente vê perfeitamente o Monsarás. Que nós já mostramos no ano passado num vídeo para vocês. Aqui a gente consegue ver o castelo. Também fica do outro lado do lago, do Alqueva. E a gente consegue enxergar daqui. Gente, aqui da Torre de Menagem tem a vista mais sensacional. Aqui a gente consegue enxergar bem em frente aqui um super pedaço bem grande aqui do Alqueva. E bem, bem na frente a gente já enxerga o castelo de Monsarás. Nossa, que lindo. E hoje o dia está aberto, está super céu azul. Belíssima a paisagem. Isso aqui era um castelo de defesa. Hoje a gente está vendo aqui uma lagoa artificial. Mas a gente sabe que quando foi feito o castelo a paisagem era totalmente diferente. Como que era essa paisagem na época do castelo? Era um vale? O rio era mais profundo e nunca chegávamos a ver a água. E não era só o vale, era a arborização. Porque toda essa zona saíram daí centenas de milhares de árvores. Este primeiro lago, digamos assim, que estamos a ver, isso era uma ribeira. Tudo isto antes era árvores. Hoje é quase um mar. Hoje é quase um mar. A sensação que dá. O Luís vê com um sentimento positivo por conta da paisagem estar tão bonita agora e mudou. A paisagem. Ou é um sentimento um pouco melancólico porque mudou e não é mais como era no seu tempo. Existe por vezes um pouco de saltozismo, isso sim. Recordar como é que aquilo era onde eu caminhava que hoje não sou capaz de lá andar. Quando estamos a olhar para o espelho de água e dizer, epá, isto aqui até chegar ao leite do rio era uma distância tão grande. A água também é uma fonte de vida. O espelho de água faz falta para o alanteiro. Por conta da construção da barragem e agora da albufeira aqui da represa que tem do Alqueva, Mourão passou a ter uma super praia fluvial. É muito bonito aqui. Nós viemos ontem, era domingo. Estava super cheio de gente, estava bufando. Porque já está bem quente, apesar da gente estar em abril. Estava quase 30 graus. Hoje já passou de 30 graus. Nós passamos bem rapidinho aqui. Não deu tempo nem de cupidixir a praia. Só que hoje, como é segunda-feira, a praia está vazia. Acho que eu vou ter a praia só para mim. Tietchan, por que você não está de roupa na praia? É para não mostrar esse bicolor que eu ganhei aqui. Não! Esse bicolor que eu ganhei aqui na Alentejo, olha que bonito. Perna pretinha até aqui. Aqui branco, 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 branco e preto. Chegou a hora do almoço. Já estamos na nossa entradinha. Azeitona alentejana, queijo de ovelha e pão alentejana. O Luiz, o nosso anfitrião aqui de Mourão, ele nos falou que o aspargos, aqui eu acho que se chama espargos, é bem conhecido aqui na região. Ele mostrou ali no castelo, né, um aspargos selvagem. Esse que a gente vai comer, provavelmente não é o selvagem, deve ser o domesticado. Domesticado é ovo. Aspargos com ovo. Lembra bem o gosto do espinafre, um pouquinho mais tenro. Aqui o pratinho da Tietchan. E esse é o meu prato, que é o que eu vou almoçar. É brincadeira. É porque como somos pessoas comedidas, a gente pediu aquelas entradinhas e tal, e a gente não quer comer muito, então a gente pediu um prato. Na verdade, isso aqui é um prato individual pra dividir pra duas pessoas, porque a gente já tinha pedido aquelas entradas, se não fica muita comida. Nós pedimos aqui uns joaquinzinhos, que são uns carapaus fritos, uns peixinhos parecidos com sardinha. Com arroz de tomate. Agora, quem souber por que se chama Joaquinzinhos, escreve aqui embaixo, que eu tô curioso. Assim, com arroz de tomate fica uma delícia. Mas eu acho que só o peixinho com uma cervejinha também é jornada, hein? Nós conhecemos o seu Zé lá perto do alojamento. Ele trabalha na junta de freguesia. Ele falou pra gente, é tarde, fiquem aqui na frente do alojamento, que eu venho ter com vocês, que eu vou levar vocês pra um convívio. Então, vamos aqui. E esse é de vocês? Vocês que fabricam? Murcela? Isso é cachoeira. Eu preciso dar murcela. E com a cachola do porco? Com o fígado e bofe do porco? Oi. E de quanto em quanto tempo que vocês se reúnem aqui? É todos os dias. É quando os dias. Saúde pra todos. Saúde. O que tem aqui? Há pouco o fígado e bofe do porco, e umas gorduras, e um pouco mais. E tem sangue? Tem sangue. É por isso que fica escuro, né? Nossa, tá muito bem temperada. É carne do porco também. É paio ou chorizo? É paio. Nunca comi paio direto do pé. Do pé de paio. Já tá pendurado ainda na tarde? Já tenho pendurado porque está muito gordo. A carne tem muita gordura. Você seca um pouco mais. É o maior que se tirou. Porque eu gosto da carne com a gordura, torna-se sempre mais telo, né? Não é tão dura. Como é que o paio do Bernardino? Não, do porco do Bernardino. Pois é, agora é do porco do Bernardino. Está muito bom. Água além, tejo na voz, e o cantar da minha gente. Ai, rios de todos nós, e que te perdes na corrente. Ai, rios de todos nós, e que te perdes na corrente. Ai, planícies sonhadas, ai, sentir os olivais. E ai, ventos da madrugada, que me transcendem demais. Ai, ventos da madrugada, e que me transcendem demais. E de braço de lado, cantando o amor, guardando-nos o gado, papoias em flor. E o vento numbrado, refresco o calor. E de braço de lado, contigo a meu lado. Cantamos, amor. Gente, eu fiquei emocionada, porque essa letra é tão bonita, né? Que letra bonita, gente. Vocês cantando aqui na minha frente, fica mais bonita ainda. Uma laranja, duas laranjas, três laranjas no raninho. Toma-lá, uma laranja, e que te dê o teu padrinho. Que te deu o teu padrinho, e que te deu a tua avó. Uma laranja, duas laranjas, e três laranjas num pé só. Essa é a letra para criança? Quanto a linda, gente, para ser cantado, tem que ser em um grupo, um grupo, né? Mas é um grupo de pelo menos seis ou sete. E há uma voz, é uma voz que sobe mais que as outras. Que é o do senhor. Que se a gente lhe chama o alto, é o alto. Há um solzinho que faz a música mais alta que os outros. A gente estamos a cantar todos por baixo. Ah, é? Agora, pois, não temos... Falta um que é, por favor? Falta um alto. Mas tem que ser a seis ou sete. A gente, por exemplo, estamos a cantar coisas alentejanas, mas não é o puro alentejano. Ah, para mim é o puro. Como provavelmente o cante surgiu, que ele não surgiu todo organizadinho, todo mundo de uniforme. Ele surgiu nos convídeos. Nas adegas, nas tabernas. Nas tabernas, a morrer, 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 a morrer. Isto antes da pandemia, a gente, todos os fins de semana, estávamos lá a cantar. Mas era sempre um grupo. Tínhamos sempre um grupo ali para cantarmos alentejano sempre, sempre todos os fins de semana. Já dormiam leito. Mas depois veio a pandemia esta, a malta começou a desviar, a desviar, a desviar, a desviar. E agora, agora para se juntar é difícil. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver e coentro-ozeano. Coentro-ozeano e água a ferver, dá pouco trabalho. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver e coentro-ozeano. Coentro-ozeano e água a ferver, dá pouco trabalho. É fácil fazer. E essa atuação de milhões do seu valente? Essa era a que os antigos cantavam os velhotes, só que se comiam, era a sorda. Todos os dias. Era todos os dias que comiam a sorda. Não é a sorda. Não é a sorda. Não é a sorda. E bacalhão. É a sorda. Que maravilha de cantoria. Não tinha a melhor maneira de terminar. Não mesmo. Esse episódio, estamos deixando aqui todos os contatos de alojamento, onde a gente teve, tudo, aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo. Mas não nos abandone e continue aí com a gente. Nesse vídeo aqui, nós fomos até Monsarás, que é do outro lado do lago. É aqui do lado. A gente foi lá no ano passado, a gente fez um vídeo super bacana. Monsarás também é lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Confere esse vídeo aqui. Beijo.